Tratando da reforma administrativa, a atenção é toda pra essa. Até porque a gente precisa apresentar um salto naquilo que Wagner e Rui deixaram. Porque senão a gente não deixará a nossa marca. Por exemplo, o Rui Costa tem uma marca muito forte com as ações de hospitais, de escolas, de estradas. E não é que saturou a construção de hospitais. Mas não precisa mais a Bahia de mais 20 hospitais. Então essa gestão precisa concluir naqueles locais que a poventura precisa de obras, mas fazer funcionar e dar gestão e atender o povo. Naturalmente que isso implica no formato da gestão. E eu, se o Rui tem esse formato de ter corrido muito pra isso, eu vou ter que correr agora com profissionais que tenham esse outro perfil. Então é claro que a gente vai precisar de pessoas com outro estilo que não mais este. Mas, nesse momento, nós estamos na construção da reforma. Na sequência, a partir do dia 30, dia 1º, que eu espero a gente enviar esse material pra Assembleia, a gente vai se debruçar sobre o diagnóstico, levantamento da situação do patrimônio, do orçamento, pra ver o que é que a gente desenha pra partir de janeiro. Quando vocês vierem perguntando, olha, o que serão os 100 dias, o que serão os 6 meses, a gente tem um plano efetivo de ação. Então, nesse momento, a gente não está tratando sobre isso, mas eu pedi a vocês da imprensa que me desse aí uma trégua, já ter meados de dezembro, pra que a gente possa já começar a apresentar os nomes. Mas, é claro, nós vamos aguardar, sim, isso que o Rui está dizendo aqui é verdade. Se o Rui precisar de ser chamado pelo Lula e ter que levar alguns profissionais que ele disse que vai levar, é claro que a gente vai precisar combinar o jogo, pra que a Bahia esteja bem representada, com bons nomes, inclusive de assessoria e de quadro técnico. Isso, com certeza, a gente não vai machucar a ação nossa. Mas é uma participação que nós temos que ajudar o Lula a governar este país.